Jesus é preso à cruz, ele viva suspenso, tendo apenas o suporte para os pés. Jesus de Nazaré, homem de Deus, Deus é o segundo conselho de milagres, depois foi entregue e crucificado. Viva a cruz, como o cordeiro levanta o matador, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificei o próximo, tirando dele aquilo que a ele fez. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Jesus, perdão pelas tantas vezes em que crucificado, ele aguarda a morte. Amém. Amém. Amém.